Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e minhas amadas irmãos em Cristo Jesus. Hoje vamos orar pela família, vamos pedir a Deus para que venha repreender todo o mal contra a nossa vida. O mal é esse que está assolando todas as nações do planeta, terra, ceifando vida, tanto de idosos como adolescentes, pessoas que estão saudáveis, que estão morrendo. Mas nós devemos crer que nosso Deus, em nome de Jesus, podemos ser blindado pelo sangue de Jesus de toda a enfermidade. Vamos abrir sua Bíblia lá em Êxodo 12, 22. Nós sabemos que Deus enviou as pragas ali no Egito, porque o coração de faraó estava ali endurecido. Mas na décima praga, Deus pediu para que o teu povo matasse um cordeiro e colocava o sangue ali nas ombreiras das portas. E quando o anjo da morte fosse passar naquele local, nenhum povo de Deus morreria. E hoje, amados, nós temos Jesus Cristo, o nosso cordeiro. Então devemos pedir a Ele, para que Ele venha nos livrar, pedir a Ele para que Ele venha nos cobrir com o teu sangue precioso. Para que esse mal, amado, não venha chegar dentro de nossas casas, dentro de nossa casa, dentro de nossa família. Porque devemos crer que nosso Deus vai nos livrar desse mal. Querido, não adianta, meus amados, a gente ficar aí dando crédito a esse vírus, temer esse vírus. Porque devemos temer a Deus, que somente Ele tem o poder para nos livrar. Somente Ele tem o poder para nos curar. Então, nessa manhã, meus amados, vamos fazer essa oração para que o Senhor venha visitar nosso lar. Para que o Espírito Santo venha nos encher da sua unção, derramar sobre nossas vidas, bênção, derramar sobre nossas vidas, cura. Mesmo se algum de nós estiver infectado por esse vírus, porque os especialistas falam que todos serão contaminados. Claro que não todos terão a mesma reação que algumas pessoas, mas nós, amados, que somos servos do Senhor Altíssimo, devemos crer que Deus vai nos livrar desse mal. Devemos crer que Deus vai nos curar. E que esse vírus sequer vem chegar perto de nós, porque Ele já caiu por terra em nome de Jesus. Se você tem alguém da sua família que está passando pela situação, se você tem alguém da sua família que está com esse vírus, eu peço a você que, neste momento, abra sua boca e clama por Deus por socorro. Porque Deus, Ele vai curar a sua família. Ele vai curar esse que contém essa enfermidade. E devemos dar testemunha, devemos dar testemunha em cima do altar do Senhor. Porque, amados, o único, o único que devemos temer é somente a Deus, não o mal. Porque o diabo, neste momento, amado, está sorrindo. Porque hoje nós vemos igrejas fechadas, vemos templos vazios, vemos irmãos recolhendo, escondendo, correndo. Será, meus amados, que é isso que Deus quer, que você teme esse vírus? Será, meus amados, que é isso que Deus quer, que nós tenham medo em nossos corações de morrer através dessa enfermidade? Mas eu quero dizer para você, meus amados, que não. Deus levantou eu e você para não ser covarde. Deus levantou eu e você para mostrar às nações que nós somos escolhidos do Senhor, meu Deus. Por nome de Jesus, nós temos que repreender esse mal. Por nome de Jesus, temos que declarar a nossa vitória. Então, meus amados, fecha os teus olhos. Se você puder ficar ajoelhado, fica. Se você puder deitar no chão e colocar sua cara no pó, faça isso. Se você não pode ficar ajoelhado, que está em pé, assistindo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, fique em pé. Mas liga agora no trono de Deus. Liga agora na presença do Senhor. Sinta o Espírito Santo neste momento te tocando aí nesse lugar, no seu trabalho, dentro da tua casa, na rua, onde que você estiver. Porque eu creio no nome de Jesus que terá diferença nessa manhã. Eu creio que você vai estar dando testemunho de vitória aí para o seu vizinho, para a sua vizinha, para a sua amiga, para a sua amiga, para a sua parentela. E no nome de Jesus. Vamos orar. Se tiver uma Bíblia, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia e deixa Deus falar com você através dela. Mas fecha teus olhos agora neste momento. Com a tua Bíblia aberta. No nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesta manhã, Senhor de domingo, estamos aqui, Senhor, reunidos em tua presença, meu Deus, para te agradecer. Pela sua oportunidade, meu Pai, de estar prostado diante da tua presença. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor vem nos cobrir com o teu sangue precioso. Aquele sangue que foi derramado na cruz ali do carvalho por mim e por todos aqueles que estão nos ouvindo. Por todos aqueles que estão ali, Senhor, clamamos a ti nesses quatro cantos desse planeta. Pedindo o teu perdão, pedindo a tua misericórdia. Porque a tua palavra fala que a tua misericórdia dura para sempre. Então, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu espero o grande milagre sobre as nossas vidas. Eu espero o milagre, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nossa casa. Eu espero o milagre, meu Deus e meu Pai, sobre cada um dos nossos familiares. Meu Deus e meu Pai, eu como teu servo, eu te peço, Senhor, para aqueles que estão internados nos hospitais. Que estão, meu Deus e meu Pai, nos UTIs, meu Deus e meu Pai. Que estão, meu Deus e meu Pai, ali, meu Pai, de quarentena, isolado num quarto, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que as suas mãos poderosas estendem sobre essas vidas, meu Deus e meu Pai. E que esse mal, meu Deus e meu Pai, seja queimado agora, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, cura esse homem que está ali naquela situação no hospital. Cura, Senhor, meu Deus e meu Pai, aqueles trabalhadores, meu Pai, que estão ali naquele hospital, levando ali, meu Pai, sacrifício ali, meu Deus e meu Pai. Para aquelas vidas que estão ali na cama de hospital. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, faz a sua obra. Faz o seu poder transformar ali na vida aquelas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Opera, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu milagre. Meu Deus e meu Pai, repreende o espírito da morte, meu Deus e meu Pai. Porque ele já é um derrotado, no nome de Jesus Cristo. Dê o ordem dos teus anjos, meu Pai, para levar a bandeira da vitória, meu Deus e meu Pai. A casa do irmão e irmã que se encontram nos hospitais. E se encontram, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos leitos de hospitais. Porque eu acredito, meu Deus e meu Pai, que há homens e mulheres, meu Pai, orando. Cramão matiço, Senhor, nessa manhã, meu Deus e meu Pai. Pela sanação, pela nação de Israel, pelos quatro cantos dessa terra, meu Deus e meu Pai. Porque nós cremos no Deus Altíssimo. Nós cremos no Deus, meu Pai, daquele que livrou, meu Deus e meu Pai. Ali, Senhor, que estava ali no cativo do Egito, meu Deus e meu Pai. Quando o Senhor deu a ordem a Moisés, meu Deus e meu Pai. Para que todos pudessem passar ali o sangue do cordeiro no ombreiro, ali nas portas, meu Deus e meu Pai. Mas nós hoje, Pai, estamos no nome de Jesus em nossas vidas. Nós hoje, meu Pai, nós temos no nosso cordeiro, meu Pai, que é Jesus Cristo em nossas vidas, meu Deus e meu Pai. E que o sangue de Jesus, meu Pai, está sobre a minha vida. Sobre a vida de cada irmão que está nos ouvindo. Mesmo aqueles que não estão nos ouvindo nessa manhã, meu Deus e meu Pai. Mas o Senhor, meu Deus e meu Pai, transforma as vidas, meu Deus e meu Pai. Visita cada nação, meu Deus e meu Pai. Mesmo aqueles incrédulos, meu Deus e meu Pai. Mesmo aqueles, meu Pai, que adoram outros deuses, meu Deus e meu Pai. Mas são seres humanos, meu Pai. E eu creio na salvação, meu Deus, através do nome de Jesus. E eu te peço, meu Deus e meu Pai. Opera o teu milagre. Que nós podemos ter boas notícias, meu Deus e meu Pai, através da televisão, dos rádios, meu Deus e meu Pai. Que essa enfermidade já caiu por terra. Essa enfermidade, meu Deus e meu Pai, já pegou as tuas bagagens e já caiu por terra. Em nome de Jesus, meu Pai. Que é a nossa nação. A nossa nação brasileira, meu Deus e meu Pai. Que eu creio com a nação, meu Pai, escolhida para o Senhor, meu Pai. Para te adorar. Para te exaltar. Em nome de Jesus, meu Pai. E eu creio, Senhor. Que a nossa oração subiu diante do Senhor. Eu sei que a palavra do Senhor faz que nós não sabemos orar como é devido. Mas temos o nosso Consolador, o nosso amigo, o Espírito Santo, que intercede por nós. Por nós nessa manhã, meu Deus e meu Pai. E eu creio como Jesus, o nosso advogado, Pai. Ele pediu por cada um, irmão. Cada um, irmã, que está aqui, meu Deus e meu Pai, orando por ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Então, meus amados. Acredita em Deus. Crê que Ele é o Deus de vitória. Que Ele jamais vai deixar o Deus perecer. Perecer. Através dessa enfermidade. Em nome de Jesus. Meus amados. Eu peço a vocês. Que compartilhem esse vídeo. Deixem o seu like. Inscrevam em nosso canal. Aí nos comentários, meus amados. Se você quiser uma oração. Coloca o teu nome aí. O seu pedido de oração. Que eu estarei orando para cada um de vocês. No nome de Jesus. Assim eu te agradeço. Meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E fico com Deus. Amém.